Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária. ZR News. De volta com o programa ZR News, da ZR com a assessoria de comunicação, sempre de segunda a sexta-feira aqui no seu rádio. E segunda-feira é um dia pra lá de especial, dar o dia pra você conferir todas as novidades do segmento portuário brasileiro e internacional no quadro do Brasil Export, essa feliz parceria, ainda por seu segundo ano, com o grande amigo Fabrício Julião. Fabrício, o Leopoldo Figueira está com a gente também. Ele segue em Portugal ainda, Fabrício? Exato. Continua lá em Portugal, já desenvolvendo outros projetos. Outras novidades que ainda devem ser anunciadas mais pra frente, porque realmente a plataforma Brasil Export, o ecossistema Brasil Export, como a gente falou da última vez que eu estive aqui, ele está em desenvolvimento, ele tem crescido bastante e está entrando, está avançando em áreas bem estratégicas para o setor de comércio exterior, para o setor de transporte, de logísticas e para o setor portuário nacional. Então agora ele ainda ficou mais alguns dias em Portugal, já prospectando alguns outros projetos, que certamente ainda nesse semestre, talvez no início do próximo semestre, a gente já possa divulgar com mais detalhes. Bom, tem um convidado muito especial nos aguardando aqui na transmissão. Vamos dar sequência... Exatamente, vamos abrir oficialmente o quadro e trazer os nossos convidados de honra de hoje aqui no programa ZR News. E agora no programa ZR News, Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária. Muito bem, estou falando do Gesaldo Silva, presidente da ABTP, a Seção Brasileira de Terminais Portuários. Gesaldo, muito obrigado por nos atender, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, boa tarde, ZR News, boa tarde, Leopoldo. É um prazer estar aqui nesse momento aí do Brasil Export, que agora parece que vai mudar, vai ser mundo export, porque o Fabrício não volta de Portugal, o que é que ele está arrumando? Pois é, estamos nos tornando cidadãos do mundo. Gesaldo, faz uma breve apresentação da ABTP, quantos filiados? Excelente, muito obrigado. Então, a Associação Brasileira de Terminais Portuários, ela é uma associação civil de empresários. Hoje nós temos 70 empresas associadas, e essas empresas são detentoras de 231 terminais portuários em todo o Brasil. Terminais portuários dentro dos portos organizados, todos os portos organizados, temos uma associada da ABTP lá, mas também TUPs, que são terminais localizados fora dos portos organizados. Temos também terminais de passageiro. Essas nossas associadas, elas operam as mais variadas cargas do setor, granéis líquidos, combustíveis, granéis sólidos, líquidos também agrícolas, cargas contenerizadas, celulose. Enfim, a ABTP é bastante representativa do setor portuário. Excelente. Bom, tivemos algo que realmente eu considero até, Leopoldo, factual, o Leopoldo também vai opinar. Na sexta-feira, o aguardado e já previsível, já previsível derrubado do veto ao reporto. O que isso significa? Era um grande anseio do segmento. Obrigado. Protagonista, os representantes de entidades empresariais portuárias fizeram um trabalho de semanas, um trabalho de convencimento, efetivamente, do parlamento brasileiro sobre a importância desse veto cair. Só para o nosso público, pelo menos, tomar ciência do que a gente está falando, o governo federal sempre trabalhou com um regime especial que era chamado de reporto. Através dele, as empresas interessadas em investir em novos equipamentos e modernizar as suas instalações portuárias podiam importar esses equipamentos ou mesmo peças podendo usufruir do benefício de uma isenção tributária, da isenção de alguns tributos. Isso daí sempre foi uma ferramenta muito estratégica para o setor portuário para garantir os seus investimentos. E nesse momento em que o setor portuário, quer seja através de renovação de contratos de concessão, quer seja através com a extensão desses contratos, ou mesmo com novos contratos de concessão de terminais portuários, enfim, em que o setor portuário está preparando uma série de investimentos em instalações para garantir maior eficiência, para garantir uma redução de custos logísticos, o governo chega e não consegue renovar esse programa reporto. Isso foi em 2020. Desde então, tanto o governo quanto as entidades do setor têm trabalhado para conseguir essa renovação do reporto. Qual foi a estratégia adotada? Vamos incluir num artigo, dentro do projeto de lei da BR do Mar, a BR do Mar é o projeto de lei que instituiu um programa de incentivo à cabotagem no Brasil. Então, nesse projeto de lei foi incluído um artigo para renovação do reporto, que ficaria do início de 2022 até o final de 2023, ou seja, uma janela de dois anos. Houve uma certa rusga dentro do governo federal, o Ministério da Infraestrutura queria, o ministro Paulo Guedes era contra, enfim, mas prevaleceu a opinião de que não, vamos manter essa estratégia. O projeto da BR do Mar foi aprovado, entretanto, chegou para a sanção presidencial, e esse artigo foi vetado. Por uma questão de, pela lei de responsabilidade fiscal, uma vez que não estava previsto no orçamento, de onde essa receita que o governo federal ia abrir mão com esses benefícios tributários, não estava previsto no orçamento. Então, o presidente afirmou que foi obrigado a vetar, mas mesmo ele falou numa reunião com entidades empresariais portuárias, de que era a favor ao próprio veto da sua medida. Aliás, a derrubar o seu próprio veto. E foi isso que acabou acontecendo. As entidades portuárias, a partir desse momento, começaram a trabalhar com foco no parlamento, convencendo o parlamento a isso, e entre essas entidades portuárias, estava a BTP, através do trabalho do Gesualdo, que era um trabalho incansável de reuniões, atrás de reuniões, para convencer o parlamento disso. Aliás, Gesualdo, parabéns sobre isso daí. Eu gostaria até de engatar um pouco esse comentário com uma pergunta para você. Acho que a gente pode considerar que, pela primeira vez, o setor portuário atuou de forma organizada e coordenada em busca de um objetivo específico. Será que a gente pode, a partir de agora, considerar que o setor portuário começa a ter uma ação mais organizada no parlamento? Podemos considerar que esse episódio do reporto é um divisor de águas dentro da organização do setor perante o poder público? Esse é o Leopoldo. Bom, rapidamente, só um esclarecimento com relação ao reporto. Acho que você fez um histórico completo do que ocorreu, mas só lembrando claramente o seguinte, o reporto, muito mais no incentivo, já é uma política pública, porque esse incentivo já está há duas décadas sendo utilizado. Ele foi instituído em 2004. E o Brasil, o Instituto Repórter, se igualou à maioria dos países do mundo que não tributam infraestrutura. Tributam, sim, o serviço que sai dessa infraestrutura, tributam, sim, o produto que sai dessa infraestrutura. Então, na realidade, a não renovação do reporto estava deixando o Brasil em completa desvantagem em relação aos outros países que operam o sistema portuário. Ou seja, o impacto estava sendo muito forte no custo do Brasil, no posicionamento dos nossos produtos. Isso que é importante ficar bem claro. O importo incide diretamente no comércio internacional brasileiro, visto que mais de 95% desse comércio é feito pelo sistema portuário. E o nosso agronegócio, 100% é exportado por ele. Então, e essa luta, Leopoldo, começou em 2019, quando já havíamos brigando pela renovação. E já sabíamos, desde lá, então, que o governo do ministro Guedes, na realidade, o Ministério da Fazenda, ele tinha aquela intenção de tentar resolver tudo numa reforma tributária. Reforma essa, tudo bem, que nós também acreditamos, e apoiamos uma reforma tributária, mas a reforma essa que não saiu. E nenhuma das atitudes, nenhuma das propostas de reforma tributária que hoje estão no Congresso Nacional, PEC 110, PEC 45, 38, 87, nenhum deles abarca essa questão. Então, Leopoldo, as associações do setor portuário, nós já vimos trabalhando de forma unida há algum tempo, em assuntos, sim, que são de relevância. Talvez esse foi um grande desafio que nós tivemos para esse momento e tivemos a oportunidade de manifestar essa união. Em outras pequenas causas, nós já vimos, assim, de uma certa forma, agindo. Isso sem desconsiderar, vamos dizer assim, as responsabilidades e as competências de cada associação no seu nicho. Como nós dissemos aqui, a BTP, por ter essa representatividade, por ter essa quantidade de associados, 70, 230 terminais, então, por ter essa prioridade, ela tem uma abrangência muito grande do setor portuário e, normalmente, ela tem uma penetração muito boa e é ouvida em seus anseios, que, em última instância, são anseios do setor. Então, assim, nós já estamos há muito tempo trabalhando nessa união e um elemento que veio a somar força, justamente, o Brasil Export, porque, na realidade, não é uma associação Brasil Export, na realidade, é um fórum de evento, mas é um espaço que nós temos para estar discutindo os principais temas. Por isso, a BTP, inclusive, ela patrocina todos os eventos do Brasil Export. Então, não é só o nacional. A BTP patrocina todos, justamente, que acreditam nessa força, nesse fórum em que a gente coloca os play-ups, é uma janela de discussão onde a gente tem a oportunidade de trazer todo mundo afeto a esse processo. Sim, é um dos valores. Obrigado até pela citação, Giswaldo. É um dos valores do próprio Brasil Export e, também, aí, com consequência, também refletindo como um dos valores do Bnews, essa união do setor portuário. O Brasil Export tem bem claro a importância de ter todo o setor portuário, obviamente, cada grupo com a sua própria agenda, cada entidade empresarial, dentro das suas características, com a sua atuação específica, mas todos em defesa do desenvolvimento do setor portuário, que acaba sendo, obviamente, o desenvolvimento da economia do Brasil e da própria sociedade brasileira. E aí, Zé, até um comentário complementando o que o Giswaldo falou, quando um governo federal ou quando um país, ele abre mão, por exemplo, ele cria incentivos tributários ou abre mão de tributos no investimento da infraestrutura, especialmente uma infraestrutura voltada para atividade de transportes ou comércio exterior, ele só está reduzindo o seu custo logístico, facilitando o seu comércio exterior e a receita da qual ele vai abrir mão num momento inicial, vai voltar, porque ele vai estar incentivando o seu próprio comércio exterior, vai estar garantindo uma maior produtividade para as suas cargas. É aquele exemplo bem, bem simples. Um terminal que consegue modernizar o seu equipamento, consegue embarcar mais rápido. Se ele consegue embarcar mais rápido, o custo de estadia no porto vai ser menor. Então, a gente começa a considerar que o custo logístico daquela carga é menor. Se ela tem um custo menor, ela consegue ganhar mercado no exterior, o exportador consegue vender mais. Se o exportador consegue vender mais, mais recursos para o país. Então, assim, o raciocínio é simples. Garantir benefícios para o setor de comércio exterior, garantir benefícios para o setor portuário, não é abrir mão de receita, é investimento. É você não receber esta receita neste momento, mas você garantir que o sistema, que todo o mercado vai te pagar muito mais depois. E foi essa, acredito que essa tenha sido uma das principais argumentações que o próprio Jesualdo e os demais integrantes da coalizão portuária adotaram com o parlamento e que deu o resultado positivo que acabou dando. E, aliás, que foi capa do Bnews no dia, uma bela capa. Inclusive, o Jesualdo estava lá atrás da mesa diretora da Câmara, comemorando, uma das pessoas que estava comemorando a vitória do setor com a derrubada do veto ao reporto. É isso aí, Jesualdo. Então, missão cumprida e missão dada, mas acredito que o mental picture de quem está de fora, para o ouvinte que não está tão familiarizado, o Leopoldo e você também acabaram desenhar aqui um círculo virtuoso na economia, que tem que ser incentivado. O Estado tem que auxiliar, criar ferramentas para quem produz, realmente, fomentar o desenvolvimento do país. Porque o pleno emprego realmente tem um efeito extraordinário na economia. Eu não consigo ver justiça social, além de uma educação, uma sala de qualidade, do que o pleno emprego. O shopping center cria alguma dificuldade para a pessoa entrar no shopping. Pelo contrário, um shopping center tem que ter a melhor portaria. O shopping center não pode criar, tem que criar facilidade para a pessoa ir até o shopping. Então, é o mesmo princípio. Quando a gente fala do repórter, você está criando facilidade para que a pessoa esporte, utilize, para que a pessoa desenvolva a economia do país. Ok. E agora, devolvendo ao Jesualdo, você falou algo, realmente, você foi aquele que citou o Brasil Exporte, tanto com o portal, com as entidades, todo mundo na mesma mesa. Olha, eu vou confessar uma coisa para você, Jesualdo. Até nosso contato pessoal, você já conversou comigo várias vezes, sempre disponível para entrevistas e eu digo que o segmento portário me surpreendeu, como os dirigentes são disponíveis, até os CEOs das empresas, todas as áreas das empresas do Porto, eles estão abertos ao diálogo, para a gente melhorar esse país, para a gente fomentar um Brasil que dá certo. E a segunda parte agora, para a gente também não desprivilegiar o tempo, de outro assunto crucial, que é a desestatização do Porto de Santos. Já tínhamos as duas audiências públicas e eu aqui posso até garantir que a BTP foi uma das entidades que se manifestou sobre a necessidade de haver um prazo maior para essas discussões. A consulta pública terminaria dia 16, foi prorrogada até o final do mês. o que você vê nesse momento, nesse time? Até dia? Até 23, quarta-feira. É um prazo exíguo, mas eu queria te ouvir sobre isso, que você falando dos pleiteantes dessa ampliação de prazo e no ano que é difícil, um ano político, que nós teremos realmente uma agenda muito apertada. Mas, como dizia minha avó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por favor, Gesualdo. Exato, de fato, o prazo continua sendo exíguo. Nós fizemos uma manifestação, pedimos no mínimo 30 dias. Por que isso? Como eu falei com o ministro no evento que nós tivemos a oportunidade de participar tarde. Eu falei, ministro, nesse caso da desestatização, sobretudo de Santos, o cronograma não pode ser o principal, não pode ser uma meta a ser cumprida. Na realidade, ou seja, não interessa as datas estabelecidas, interessa que o modelo que está sendo apresentado seja realmente confortável, realmente ele enderece as principais questões que nós vimos no Porto de Santos. O ideal, que a BTP acredita, nós estamos falando aqui do maior ponto da América Latina, não só em movimentação, mas em quantidade de agentes econômicos envolvidos nesse processo. Só em termos de terminais, são mais de 60, são dezenas de terminais portuários dentro do Porto de Santos, terminais portuários fora do Porto de Santos, que têm uma relação muito íntima com essa autoridade portuária e que têm os seus contratos, quer seja de arrendamento e de autorização, em momentos diferentes de execução, alguns até disputando com o governo, administrativamente, alguns pontos do equilíbrio ou reperfilamento. Enquanto essa situação toda não seja de fato contemplada, não dê a garantia, porque, vamos dizer, quando se fala assim, de desestatização, privatização no Porto, hoje os portos, basicamente, eles já são privatizados, dentro do Porto organizado toda a operação já é privatizada. Então, você já tem privados lá dentro com contratos que precisam ser garantidos toda essa segurança jurídica. Enquanto todos esses contratos não forem verificados com carinho, com cautela, não pode ir para frente, porque, como eu disse, não podemos errar na desestatização do maior porto da América Latina. Leopoldo? Realmente, Zé, o cronograma, como o próprio Jesualdo destacou, para a desestatização é hoje a maior preocupação do governo federal, porque nós ainda estamos em março, ainda na fase de audiências públicas, ou seja, até mesmo com essa prorrogação até o próximo dia 23 para o recebimento de comentários, enfim, das propostas do setor para o Ministério, para a ANTAC. Esses comentários, essas contribuições ainda serão analisadas, a partir daí o Ministério da Infraestrutura e a ANTAC vão ponderar quais são as considerações que serão atendidas ou não, refazer o texto do edital, enviar esse material junto com os estudos para o Tribunal de Contas da União, aí o Tribunal de Contas da União ainda vai analisar o material, vai dar o seu parecer, a partir daí o edital de licitação é publicado e ainda tem que ter um prazo para que o leilão ocorra, ou seja, realmente, hoje o governo federal trabalha com a possibilidade de que esse leilão vá ocorrer no último bimestre, até mesmo pós-período eleitoral, conversando tanto o próprio ministro Tarcísio quanto o secretário nacional de Portos Diogo Piloni, eles afirmam que o prazo realmente está apertado, mas eles ainda acreditam nessa possibilidade, mas qualquer atraso que possa ter, coloque esse cronograma em xeque com o risco do leilão ir para o outro ano, e aí, obviamente, não podemos esquecer que estamos num ano eleitoral, se por um acaso o governo atual não for reeleito, um outro governo assumir, todo esse processo pode ser questionado, pode ser repensado, o governo atual, pelo menos o pessoal do Ministério da Infraestrutura, argumenta de que vai ser difícil voltar atrás, mas a gente sabe que novo governo, novas regras, independente do que aconteceu antes da tradição brasileira, é que o novo governante vai ter todo o poder de mudar o que bem entender, e historicamente é isso que tem acontecido. agora, também não podemos fazer as coisas de forma, na verdade, rápida, ou sem, pelo menos, avaliar com clareza e com calma todos esses pontos, principalmente, porque a gente está falando da desestatização do maior porto do país, que tem uma relação com pelo menos mais de 50 players que são seus arrendatários, isso daí, a gente não pode abrir mão desse cuidado que tem que ter. Agora, Gisualdo, você acredita que esse cuidado está ocorrendo com o governo? Quando você está pedindo mais tempo, que pontos você acha que ainda precisam de um maior esclarecimento ou mesmo de mais tempo para o setor privado poder refletir melhor sobre as propostas que estão sendo encaminhadas? Por exemplo, eu vou... Bom, primeiro, esse diálogo é constante, inclusive, o que a Antac fala quando foi na concessão do prazo, é que esse diálogo continuará mesmo terminado o prazo de consulta pública. Volto a dizer, o que nós empresários queremos? Nós empresários não estamos preocupados se vai ser desestatizado ou não desestatizado, porque desestatização é uma das possíveis ferramentas para atender os objetivos que nós queremos. E quais os objetivos que nós queremos, na realidade? É a atração de investimento, é a agilidade, é a eficiência na gestão. se tiver uma outra forma de conceder isso, excelente, também apoiamos essa outra forma. Obviamente, uma privatização de oposição também tem interesses de participar desse processo, mas, sob o ponto de vista dos arrendatários que a BTP representa, o que eles querem é que a situação problema seja resolvida e muitas delas vêm sendo resolvidas já com o decorrer desse tempo, haja vista o grau de maturidade que a FPA se encontra hoje. Mas, sim, há algumas questões ainda com referência à segurança jurídica e eu te falo alguns pontos. Por exemplo, o contrato que hoje estão discutindo reequilíbrio. Quando for assinado o contrato da concessão, todos esses contratos de arrendamento param de existir e eles passam a ser um contrato privado. Como é que fica essa discussão de reequilíbrio que está com o governo? E situação de reequilíbrio que vai estar ocorrendo agora? Como é que isso fica? Como é que isso vai ser visto depois? Não tem resposta para isso, né? Como vão ser as renovações contratuais depois? Lá fala que o concessionário vencedor deverá criar um código de conduta onde vai... Tudo isso vai estar sendo descrito. Ah, mas ele só vai criar esse código de conduta depois que ele assinar o contrato? Então, isso já não deveria estar pronta? A regra do jogo não deveria estar pronta agora? Com relação também a conflito de interesse, né? De fato, essa questão dos 15%, 40%, será que aquilo que foi colocado lá em Codesa realmente aplica em Santos? Considerando que aqui tem dezenas de terminais, não seria interessante deixar que um consórcio dos terminais de Santos participem e eles possam ter o controle? Já que nós falamos também de grandes terminais que participam no Codesa. Então, são discussões que a gente está fazendo que precisam ser amadurecidas com o mercado para que o modelo seja um modelo adequado. Nós não estamos preocupados em privatizar ou não privatizar. Nós estamos preocupados em que essas premissas sejam atendidas. Enquanto o modelo não nos der essa segurança, a BTP vai continuar dialogando sempre até que se encontre um modelo que satisfaça Santos. Ok. Eu falei final do mês? Final do mês é o Leinaldo da Codesa. Dia 23, então, estendida dia 30, o Leinaldo da Codesa. É isso aí, né? Bom, é importantíssimo você avaliar as considerações aqui do Gesaldo da BTP por ser conseguinte. Não, realmente, o que o Gesaldo destacou aí, todo o setor portuário, ninguém levanta a bandeira da desestatização como um fim em si próprio. Não. Todos querem, na verdade, ferramentas que permitam ao setor portuário ter maior eficiência, menor custo logístico, é o objetivo que todos buscam. Os caminhos para isso são os mais diversos. Como o próprio Gesaldo comentou, a atual administração das companhias docas, das autoridades portuárias, são uma prova do impacto que pode ter uma gestão mais profissional com uma blindagem político-partidária por parte do Ministério da Infraestrutura. Enfim, os impactos que isso, os números, os casos de lucros sendo registrados nas companhias docas, são a maior prova desse desenvolvimento ou dessa recuperação do setor portuário, enquanto ainda empresas públicas. O governo federal tem uma argumentação para defender o caminho da desestatização. Em primeiro lugar, essa blindagem político-partidária é algo pontual, não é sistêmica, ou seja, um eventual novo governante pode não considerar isso tão importante, e aí volta aquela realidade que nós, aquela triste realidade que todos nós já conhecemos, acho que aí que teve no seu auge um administrador portuário aqui no Porto de Santos que ao tomar posse como presidente da então Companhia Docas virou-se para a imprensa e falou, olha, eu não conheço nada de Porto, mas vocês podem ter certeza que eu vou me esforçar bastante para aprender. É complicado. Acho que o Jesualdo deve se lembrar desse episódio, mas a questão da desestatização é defendida pelo governo, pelo menos os argumentos que o governo passa, é que, um, a questão da blindagem não é sistêmica, e dois, há necessidade, sim, de maiores investimentos, e esses investimentos só podem ser feitos pelo setor privado porque o setor público não tem caixa hoje e não deve ter caixa nos próximos anos para fazer as melhorias e as obras necessárias. agora, essas perguntas que o Jesualdo está levantando, o governo federal, sim, tem que responder e tem que responder em prazo para que o setor portuário, para que o setor privado portuário possa verificar quais são as regras do jogo, como é que vai ficar a sua situação daqui para frente. Nós estamos falando de terminais que estão fazendo investimentos aí de uma soma considerável, e esses investimentos não podem ser realizados com base em achismos ou num cenário pouco concreto. O governo tem que sim passar certeza nesse episódio. Vamos verificar se essas respostas que estão sendo encaminhadas pelo setor portuário através da BTP por um exemplo vão ter a resposta que satisfaça o setor. Ok. Jesualdo, muito obrigado pela sua participação, sempre prazer tê-lo aqui conosco, agradecer a sua assessoria e disponibilidade e falar em nome da BTP, muito nos honra tê-los conosco aqui também no nosso quadro especial de toda segunda-feira do Brasil do Exporte. Um forte abraço e até breve. Muito obrigado à disposição, Zé Rir. Um abraço, Leopoldo. Ok. Bom, liberar aqui o Jesualdo pra sua agenda e vamos fazer a nossa resenha final sobre o portal BNews, né? Qual é o balanço que faz desse último mês, aí, Leopoldo, e que teremos pela frente aí, né? Muito, claro, tudo que a gente tá aqui com o nosso tempo exíguo, está propondo e discutindo, tem todo o tempo, todo o espaço suficiente pra essa discussão tão importante, tão relevante, esse divisor de águas que representa esse momento aí de transição da infraestrutura pro avanço da economia brasileira. Exato, Zé Rir. O projeto BNews, ele começou com uma proposta de ser uma plataforma de comunicação, uma plataforma de conteúdo jornalístico voltado pro setor portuário, pro setor de logística e também pro setor de transportes com uma cobertura nacional. Nós não falamos apenas de um único porto, não falamos apenas da região sudeste ou só de Brasília, não. Nós estamos tratando, nós estamos cobrindo as principais notícias desses três segmentos nas cinco regiões do país, no Distrito Federal. O nosso objetivo, a proposta do BNews desde o início foi sempre levar ao público informação com qualidade, mostrando o que está acontecendo em todo o país no setor de portos, transporte e logística e também trazendo um conteúdo de forma gratuita, totalmente aberto para o nosso público. Essa foi a nossa proposta e que estamos desenvolvendo e que vamos continuar desenvolvendo, não tenha a menor dúvida disso. Nesse primeiro mês já conseguimos aí coberturas que acabaram se destacando como a cobertura, como os impactos da própria guerra na Ucrânia no setor de transportes e na economia brasileira. No dia em que o Vladimir Putin iniciou seus ataques na Ucrânia, isso foi anunciado na madrugada aqui do Brasil, nós mudamos toda a nossa cobertura, incluímos essa informação, já estávamos com uma matéria especial pronta para isso, naquele dinamismo mesmo que só o jornalismo conhece. Tivemos também toda a cobertura da questão do reporte sobre o qual acabamos de falar aqui e também tivemos essa cobertura internacional sobre a visita promovida pelo Brasil Export que levou autoridades federais e também lideranças empresariais de Santos em visitas técnicas aos cinco principais portos de Portugal, conhecendo bem tanto as estratégias comerciais quanto os planos de integração desses portos com a sua comunidade que se por um lado a gente tende a reconhecer que o volume de cargas desses portos acaba sendo bem dispare do volume de cargas movimentado nos portos brasileiros obviamente até mesmo por um reflexo da diferença da economia brasileira com a economia portuguesa por outro lado nós encontramos aí complexos portuários investindo em plataformas digitais para agilizar a liberação de cargas e também com uma integração com a comunidade muito, mas muito interessante mesmo ali eles trabalham com o conceito de comunidade portuária como entes que reúnem as empresas do setor que utilizam aquele porto para dialogar diretamente com as administrações portuárias e aliás um traço destacado pelo próprio presidente de Portugal Marcelo Rebelo Souza que nos deu uma entrevista é isso eu disse aqui entrevista coletiva uma entrevista exclusiva uma entrevista podemos considerar que foi uma entrevista coletiva porque foi uma entrevista dada ao B News e também a integrantes da comitiva do Brasil Exporte que estavam lá mas exclusiva para o Brasil Exporte exclusiva para o Brasil Exporte enfim foram coberturas que acabaram se destacando nesse primeiro mês e que nos na verdade dão um novo nos garantem esse impulso para continuarmos nesse nosso trabalho sim levando ao público informação com qualidade sobre esses três segmentos setor portuário setor de logística e informações que estão abertas informações 100% gratuitas ao nosso público basta acessar o nosso portal portal bnews.com.br e também ler o nosso jornal o B News que pode ser acessado ou baixado no nosso no nosso no nosso portal ou também no aplicativo as notícias também podem ser encontradas no aplicativo do Brasil Exporte basta ir na sua loja de aplicativos quer seja Android quer seja da iPhone enfim baixe o aplicativo lá e lá você também tem o nosso noticiário totalmente gratuito e online o nosso objetivo continua sendo o Zerri levar informação com qualidade informação precisa e totalmente aberta a comunidade esse é o nosso compromisso que continua aí dentro do projeto Brasil Exporte eu diria que vocês estão conseguindo o objetivo e a tendência é melhor cada vez mais bom o seu Fabrício Julião está lá em Portugal está nos acompanhando obrigado Fabrício pela confiança né Leopoldo exatamente no nosso trabalho muito nos honra fazer parte desse time exatamente eu agradeço bem o convite e a confiança do Fabrício e de toda a equipe do Brasil Exporte de desenvolver esse projeto de comunicação de entender a necessidade a importância desse projeto de comunicação e que também é lançado aí você vê a visão na verdade do empreendedor é lançado num ano estratégico ano eleitoral com todas essas mudanças acontecendo no setor portuário ou seja o setor de transporte o setor portuário precisava de um veículo que desse uma cobertura ainda mais ampla ainda maior e que levasse para a sociedade esse debate para que a sociedade a comunidade portuária ou a sociedade brasileira como um todo tivesse ali um canal de comunicação para ficar para ficar a par de todas as novidades que estão ocorrendo no setor e também poder debater melhor essas mudanças que afetam sim a economia do país e obviamente afetam o próprio desenvolvimento da sociedade legal deixa eu também para a gente que é do nosso ramo também o Bruno Merlin é da assessoria de comunicação né Bruno obrigado pelo suporte de sempre tem mais gente que mandou mensagem para encerrar o programa vai lá meu querido tem sim quer que lê a mensagem do Bruno também que ele falou do repórter ele disse o seguinte o trabalho para a derrubada do veto ao repórter comprova a importância da atuação das entidades representativas e dos movimentos que unem agentes públicos e privados em prol do setor agora só para dizer que um dos principais atores também dessa derrubada do veto ao repórter foi o Sérgio Aquino presidente da FENOP segunda-feira que vem já confirmou estará aqui no nosso quadro pois não Renato Bueno Ribeiro também com a gente pelo Youtube mandando um joinha um emoji de joinha a Cláudia Borges dizendo o repórter é fundamental para o desenvolvimento do setor portuário e para a manutenção da qualidade dos serviços prestados pelos terminais Cláudia Borges da assessoria lá da BTP que nos proporcionou a participação do resultado e agora diretora da BTP parabéns Cláudia pela justa pela justa promoção e também estava presente lá no congresso ao lado do Josualdo ao lado do Sérgio Aquino e também estava na capa do B News nessa foto emblemática que nós soltamos aí da comemoração do setor no congresso nacional no plenário da câmara já no plenário do congresso comemorando a derrubada do Vettel Report legal chegou agora o Angelino Caputo e Oliveira também pelo YouTube excelente programa parabéns a todos obrigado é abdrai também sempre conosco aqui todo esse universo do Poder eu posso mais uma vez muito obrigado parabéns pelo trabalho muito obrigado Zé por favor sempre conte comigo aí tem certeza disso sempre que precisar estamos aqui apostos e eu convido mais uma vez ao nosso público para obter as últimas informações dos setores portuários de logístico e de transporte acesse www.portalbnews.com.br ou instale no seu celular o aplicativo Brasil Export que lá você também tem conta com todas as notícias do setor e faço um convite ainda nesta semana o Zé R aqui já vai poder divulgar teremos novidades aí ainda não foi divulgado mas assim talvez amanhã já seja aí com uma entrevista bem importante nas nossas redes sociais uma entrevista importante que vai ter um grande impacto no setor Ok Obrigado Leopoldo Figueiredo diretor de redação do portal BN News Obrigado Adição Carvalho participou da primeira parte do programa executivo de RH entre as desabilidades e ao presidente da ABTP Associação Brasileira de Terminais Portuários o Gesualdo Silva semana que vem tem mais Brasil Export Brasil Export Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária Absoluto Obrigado.